Música Não sei a cor do pedão Nem o pés da pedra O sacrifício Só sei que quando estou só Sinto na pele Que meu amigo pode ser Um precipício Não sei quem chora por mim Quem inocentemente me condena E olhando a cara fria Do silêncio O que faltar A gente inventa Uma voz pra cantar Corda de aço Corda de aço Desfiada Minha vida só é vida Porque sei Que ela vai ser Sempre apaixonada Uma voz pra cantar Corda de aço Corda de aço Desfiada Minha vida só é vida Porque sei Que ela vai ser Sempre apaixonada De que a gente não quer ser Não sei o que a gente pode ser Encontro Que elas tegras Não sei o que é Não sei o que é Que a gente Orse Que ela vai ser Voz pra cantar corda de aço Corda de aço desfiada Minha vida só é vida do que sei Que ela vai ser sempre apaixonada Voz pra cantar corda de aço Corda de aço desfiada Minha vida só é vida do que sei Que ela vai ser sempre apaixonada Voz pra cantar corda de aço Corda de aço desfiada Minha vida só é vida do que sei Que ela vai ser sempre apaixonada Voz pra cantar corda de aço Corda de aço desfiada Minha vida só é vida do que sei Que ela vai ser sempre apaixonada Minha vida só é vida do que sei Minha vida só é vida do que sei Minha vida só é vida do que sei Que ela vai ser sempre apaixonada Minha vida só é vida do que sei Obrigado.